Atenção, foi dada a partida para o segundo par, atrasou-se levemente o quebra-molas, mas largou na carreira. Assume a primeira colocação o Pretty Poop, número 1. Ele tira dois corpos de vantagem para Valentinos em segunda. Terceira posição bem aberta do Chevanton, quarto colocado entre amigos. Quinta posição, quebra-molas até o último, Vladimir Rouge. Seta dos últimos 800 metros e Pretty Poop tem a dianteira. Ele tem um corpo 1 de luz de vantagem para Valentinos em segunda. A terceira posição é do quebra-molas, em quarto vai o Chevanton, a quinta posição é do entre amigos. Até o último, Vladimir Rouge. Metade da grande curva segue liderando o Pretty Poop. Um corpo 1 de luz de vantagem, vai forçando a segunda posição entre amigos, deixando em terceiro, Valentinos. Terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 400 metros do vencedor deste segundo par. E de máscara, o Pretty Poop tem a dianteira. Ele tem dois corpos de vantagem para Valentinos em entre amigos, brigando pela segunda posição com Vladimir Rouge melhorando. Últimos 200 metros, desde o pulo de partida, Pretty Poop tem a ponta. Ele tem dois corpos de vantagem, vai forçando o Vladimir Rouge para atentar a segunda colocação juntamente com Valentinos. Poucos metros, firme na ponta, Pretty Poop. Valentinos na dupla cruz do destinal, a terceira posição ficou com o Vladimir Rouge. Na sequência entre amigos... Reta lista de frente. Pretty Poop acertou a pisada, o Marcelo Souza o posicionou na primeira colocação. E aqui no final, quando solicitado, ele tinha reservas e confiou em manter a distância e os ataques do favorito Valentinos. E também do Vladimir Rouge, número 2, que emergiu do fundo do lote em busca das principais colocações. No momento, Pretty Poop traz a vitória assegurada. Joaquim Marcelo Souza já comemora. Favorito Valentino no segundo, Vladimir Rouge no terceiro e entre amigos na quarta colocação. Já comemorando, Joaquim Marcelo Souza no dorso de Pretty Poop.